Bom, pessoal, continuando, agora nós vamos falar de um novo tema dentro dos nossos estudos da legislação trabalhista para a formação de vocês como administradores de empresa. E aqui eu sempre falo para vocês que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso vocabulário, tá certo? E hoje é mais um exemplo clássico do nosso vocabulário técnico. A palavra suspensão e interrupção. A palavra suspensão e interrupção aqui, especialmente no que se refere ao contrato de trabalho, né? Quais são as hipóteses de suspensão e quais são as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho? A primeira coisa, então, é a gente entender o seguinte, veja o que eu pus nessa linha aqui. Palavra-chave, interrupção. Na interrupção do contrato de trabalho, não há trabalho, não há prestação de trabalho. Então, logo, você poderia pensar, não há salário. Só que não. Nós temos que ficar atento aqui. Na interrupção, não há trabalho, não há prestação de trabalho, mas há salário. Por isso que a interrupção, ela é chamada também de suspensão parcial. Então, ó, interrupção é igual a suspensão parcial. Agora, e na suspensão? Na suspensão, não há trabalho e não há salário, ok? O exemplo mais clássico é quando ocorre, por exemplo, uma doença e ou, então, um acidente de trabalho. Nos 15 dias de afastamento por doença ou acidente, os 15 dias iniciais, nós temos a interrupção do contrato de trabalho. Então, o que nós estamos querendo dizer? Que não há trabalho, não há prestação de trabalho, mas há recebimento de salário. Porque nos primeiros 15 dias, o empregado, ele recebe do empregador. Agora, e se persistir por mais 15 dias? Aí, transforma-se em suspensão. Porque no 16º dia, o empregado, ele passa a receber da Previdência Social. Então, presta muita atenção no seguinte. Tipo de doença ou acidente que repercute na obrigação de recolher ou não o FGTS. Então, não é qualquer doença nem qualquer acidente. Tem um tipo específico, que é acidente de trabalho e a doença laboral. Que é aquela doença que se adquire pelo labor. Bom, um exemplo aí, o indivíduo se acidenta indo passear no shopping. Não tem relação nenhuma com o trabalho, né? Mas o benefício previdenciário é após os 15 dias. A empresa não terá a obrigação de recolher a FGTS. Se fosse um acidente no trajeto de trabalho, por exemplo, a empresa teria que recolher. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Interrupção do contrato de trabalho, vamos falar especificamente. O artigo 473 da CLT, ele traz as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Aqui eu não quero ser muito extenso, não. Mas eu preciso muito que vocês decorem os dias. Então, são dois dias consecutivos. No caso de falecimento, isso aqui é chamado também de licença nojo. Porque é um fato muito triste. Três dias no caso de casamento, é a chamada licença gala. Um dia em caso de nascimento de filho. Mas isso aqui é uma previsão da CLT, lá de 1943. A Constituição, ela largou esse benefício. Então, nós temos cinco dias para a licença paternidade. E quando se tratar de uma empresa cidadã, é cinco dias mais quinze. Então, vinte dias. Um dia a cada doze meses de trabalho em caso de doação de sangue. Dois dias consecutivos ou não para se alistar como eleitor. No período em que tiver que servir no serviço militar. Ok? Aí no inciso sete fala em dias também em relação à necessidade que você for prestar um vestibular. Sempre de olho em ensino superior. Porque muita prova põe lá ensino técnico, ensino médio. Não, ensino superior. No inciso oitavo aí também é pelo tempo que se faz necessário. Quando tiver que comparecer em juízo. Então, imagino que você foi convocado para compor um tribunal. Tribunal do júri, né? Como jurado. Pelo tempo que fizer necessário também no que se refere aí à representação sindical. Até dois dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa. Um dia por ano para acompanhar o filho de até seis meses na consulta médica. A suspensão do contrato de trabalho. Então, veja ali atrás. Ali atrás a gente viu as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Ou seja, não há prestação do trabalho, mas há salário. É a chamada suspensão parcial. Agora aqui nós temos a suspensão do contrato de trabalho. Aí é a suspensão total. Não há prestação de trabalho e não há também a questão do salário, ok? Bom, e aqui no artigo 475 diz o empregado que for aposentado por invalidez. Então, eu já identifiquei a hipótese. Aposentadoria por invalidez é hipótese de suspensão do contrato de trabalho, ok, pessoal? Aí tem uma súmula do TST aqui também muito importante falando o seguinte, que não pode cortar os benefícios. Se é assegurado o direito de manutenção de plano de saúde e de assistência médica. O artigo 476-A da CLT, ele traz outra hipótese muito importante, que é o seguinte, o contrato de trabalho poderá ser suspenso por período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso. Marquem bem, curso ou programa de qualificação profissional. Oferecido pelo empregador com a duração equivalente à suspensão contratual. Então, olha que interessante o 476-A. É quando o empregador, ele institui um curso de profissionalização e capacitação do empregado. Esse empregado, ele pode ficar afastado das atividades laborais de 2 a 5 meses. Isso vai ter o quê? Essa repercussão de suspensão. A repercussão de suspensão é aquilo que a gente já havia falado. Não há prestação de trabalho e não há salário. Pode parecer um prejuízo, mas aí o trabalhador, ele tem direito a uma bolsa. Então, ele receberia uma bolsa. Olha o parágrafo primeiro. Após a autorização concedida por intermédio de convenção, o acordo coletivo. Lembra a diferença e grifa aí? Convenção. Quando os que estão fazendo aquele acordo, sindicato de um lado e sindicato do outro. Acordo coletivo é quando eu tenho sindicato, patronal e um determinado grupo ou determinada empresa. Então, por exemplo, a Coca-Cola. O sindicato de trabalhadores e a Coca-Cola. Está certo? Bom, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato. Então, veja aí, grifa. Para mim, tem que haver uma notificação do sindicato com antecedência mínima de 15 dias da suspensão. O parágrafo segundo do contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto, que é aqui a suspensão do contrato de trabalho para a qualificação do trabalhador. Presta atenção. Mais de uma vez no período de 16 meses. Então, grife. Então, no período de 16 meses, eu só posso suspender uma única vez. O artigo é bem extenso e ele continua aqui porque ele tem que detalhar bem as hipóteses, né? Outra aqui, no parágrafo terceiro, é o empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, que é o que eu falei para vocês. É a bolsa. Já que não há prestação de trabalho e não há salário, então tem uma bolsa compensatória, mas muito cuidado. Essa bolsa, vocês vão grifar para mim, ela não tem natureza salarial, é sem natureza salarial. E outra coisa, essa bolsa tem que ter previsão na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho. O parágrafo quarto diz que durante a suspensão contratual para participação no curso, programa de qualificação, o empregado faz jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador. Então, por exemplo, se no período de suspensão o empregador foi lá e concedeu um plano de saúde para os que estão trabalhando, aquele empregado que o contrato está suspenso, ele também tem direito a isso. O parágrafo quinto, ele fala se ocorrer a dispensa no transcurso do período de suspensão contratual. Então, imaginamos que ele foi suspenso no transcurso, durante a suspensão, ou nos três meses subsequentes ao seu retorno. O empregador, ele terá que pagar o empregado, além das parcelas indenizatórias que a gente ainda vai estudar, aquelas previstas na legislação trabalhista, ele vai ter que pagar uma multa a ser estabelecida em convenção e acordo coletivo. E essa multa, legalmente, ela já está aqui prevista no mínimo de 100% sobre o valor da última remuneração mensal. Então, se antes da suspensão o meu salário era um salário de R$ 5 mil, a multa já está aqui tarifada em pelo menos R$ 5 mil. O parágrafo sexto, ele fala que se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou o programa, que nós podemos ver aqui uma fraude, fala que vai fazer e não faz, fica descaracterizada a suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais referentes a esse período. Tá certo? O parágrafo sétimo, ele fala ali do prazo limite fixado para esse curso, que nós vimos que é de dois a cinco meses. E esse prazo é fixado em convenção, acordo coletivo de trabalho de cada categoria. Mas, grife aí, muito importante, a aquiescência formal do empregado. Então, o empregado, para ele participar desse programa, para ele receber essa bolsa, ele tem que consentir com isso. Ok? Bom, tem uma lei especial, a lei 7.889, o artigo primeiro dela, ela fala ali a respeito do que? Vocês vão grifar comigo aí e identificar. É a lei do programa do seguro-desemprego. É daqui dessa lei que surge o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, aquela bolsa que o empregado tem direito a receber, ela vai surgir daqui. É desses valores, e esses valores vão ser descontados das parcelas de seguro-desemprego do trabalhador. Por isso que é importante que vocês leiam aqui também o artigo segundo, que ele vai detalhar um pouco mais. Vocês precisam ter conhecimento sobre o Fundo de Amparo ao Trabalhador, como ele é custeado, as previsões em convenção coletiva de trabalho e acordo coletivo de trabalho. Pessoal, muito obrigado. Essa é a nossa aula, espero que vocês estejam prestando atenção, e depois a gente vai vendo mais. Um abraço, fiquem com Deus, estudem bastante.